Posso, Deus, para que haja uma liberação sobrenatural sobre a tua vida, permita-me agora orar e coloca o que você necessita nas mãos de Deus agora, porque vai haver liberação do céu, as janelas do céu que eu soube sobre a tua vida. Você necessita nas mãos de Deus agora. O blogger é Samba S.A. Music. Cadê o seu espalha? O blogger é Samba S.A. Music. Cadê o seu espalha? Cadê o seu espalha? Cadê o seu espalha? Cadê o seu espalha? Padê o seu espalha? awia Si, cadê o seu espalha? Tchau, tchau. Tchau, tchau.